Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve para não. Chegou segunda-feira, então a gente vai passar aqui, vamos ver quais são os personagens que estão à disposição nessa semana, pra nossa alegria, né, pegar aqui em dúvida, lembrando também que você tem que fazer o que? Librar todos os planetas, você pode ter acesso a chavinha pra ver quais são as armas em Karnon que você pode estar usando, belezinha? Faz dúvida aqui, ó, espécie dúvida, história, e você libera o circuito e são ver quais são os personagens que estão à disposição essa semana. Hum, cara, Loki, Meg e Rino, é tudo fácil, cara, Loki, Meg e Rino, não tem dificuldade aqui em pegar isso não, acho que o Rino que pede, acho que ele é maestria pra uma missãozinha, quer ver, vamos lá, Loki, Meg e Rino, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, vamos pensar pelo Loki, o Loki, eu não sei se, acho que, deixa eu lembrar do neurovisório dele, não, acho que é fácil, cara, o Loki, né, a aquisição dele, ó, o BP você pega no mercado, tá, ó, o BP você compra no mercado, sabe na nave lá, não tem o mercado? Você escreve Loki, eu te mostro no finalzinho, tá, e mata as hienas, é fácil isso aqui, cara, Meg, Meg também acho que é de boa, hoje o passarinho eu tô tão pilhando, hoje eu tô feliz o passarinho lá fora, hein, Megzinha também, acho que não tem muitas, ó, escale, едь, deixa eu ver, Megzinha, pega o BPzinho lá e matam sagento em, ó, assassinato também também, ó, em Phobos, acho que só o Rino, acho que é um pouquinho mais chato, mas nada aqui, cadê o Rino? Cadê o Rino? Cadê isso bannerjas? PQR, nossa, tá doido rapaz, tem que trocar os óculos, tá bom, é um grau só, eu consigo ler de boa sem óculos, mas tá dor de cabeça, olha o nosso rino, o bebezinho pegou no marketing e mata o jacau em fossa, cara, tipo, os três são fáceis de pegar, tá, os três são de boa, eu acho que você vai gostar mais de jogar com o rino, ele é mais útil, aí eu mostro pra vocês aqui onde que eu usaria o nosso personagem, ó, vamos lá, o Loki eu uso mais pra missão de espionagem, não jogo muito com ele, certo, Megzinha, papo toda obra, tira a madura dos inimigos e o rino, rapaz, é o tancão, aqui, vamos ver, eu acho que vão, vou de rino, tá, escolhe o rino aqui, tá, escolheu uma vez, não tem como voltar atrás, beleza, escolheu ele aqui, e você faz o que, o BP você compra no mercado, tá, pode vir fazer só até aqui só, e tem aqui os mods, o modzinho vem com ele, ó, tá, então além de vir as partes, tá, vem o modzinho que você quiser, confesso, bom, se você não tem um mod do rino, né, você vai ganhar alguns arcano, tá, é interessante, beleza, o BP você vem aqui, ó, vou mostrar pra você aqui, ó, você não precisa ir lá, fazer até lá embaixo, vem aqui, ó, mercado, alguém aqui no mercado, escreve rino, ó, ou Loki, ou Meg, clica aqui, ó, caramba, não é tudo desplatina, não, não, comprei o diagrama aqui, ó, tá, você clica aqui, você compra o diagrama só, tá, agora vamos dar uma olhadinha aqui quais são as armas em Karnon, da semana, pra isso, tem que liberar o percurso de aço, Dan, como eu não sei liberar o percurso de aço, clica aqui em cima, ó, alertas, tá vendo aqui a arbitragem, clica aqui, ele sempre mostra em arbitragem o que falta pra você ter percurso de aço liberado, tá, beleza, vamos lá continuar aqui em dúvida e vamos ver aqui o que tem no circuito de arma em Karnon, tem a boa, que eu gosto, Latron, Latron Furis, Furax Strum, hum, ó, eu coloquei, né, em todas já, né, a boa, a boa prime, eu gostei de jogar com essa arma, cara, eu fiz uma boa prime em Karnon pra jogar com o Kulervo, a bichinha ficou forte, viu, vale a pena, ah, Latron prime, se for escolher aqui, bom, já tem uma melizinha, né, cara, cara, eu vou te dando dúvida aqui, hein, e você, qual dessas armas você usaria, você usa? Eu gostei da boa, tá, a Furis não gostei muito não, mas eu gostei da Latron, a Latron prime, eu também joguei com a Strum, mas eu ficaria entre Latron e boa, tá, mas deixa no comentário do vídeo aqui, se você escolheu outras, outras armas, o que você acha dessas armas que você escolheu e me deixe sua opinião, beleza? Beleza? No caso, como já tenho todas elas, vou pegar aqui, ó, clicar aqui, ó, pegar uns, uns rivens, confirmar, confirmou, não, tem que voltar atrás, né, beleza, removei só, e aí demora mais ou menos umas 5 horas até, rapaz, temos, oi, 4 rivens? Meus 2 mais 2? É, acho que eu vou fazer, hein, eu acho que eu vou fazer, cara, eu tô com uma preguiça, cara, é de 5 horas fazendo isso daqui, ai, é que eu preciso pegar uns arcanos, e só vendo essas desgraças desse mapa aqui, vamos fazer isso aqui, vai, beleza, amanhã na live a gente faz um pegoço de aço aqui, pra pegar uns, eu quero pegar isso aqui, cara, ó, esses arcanos, tem 4 aqui, né, não, 5? Ai, ai, vamos fazer isso aqui amanhã, falou, gente? Ah, e mais uma coisinha aqui, ó, lembrando que depois você liberar lá o fortalecimento, um monte de coisa que você tem lá em, em Deimos, falar com o filho, você tem durante uma semana, a possibilidade que você quiser, né, ó, você tem que com fortalecer, aqui no meu caso, tá, eu tenho aqui, como deixar uma Banshee, um Necros, e uma, embe mais forte, cada um deles é diferente, tá, se você entrar com sua conta é diferente, então se eu vim aqui, que eu faço, em vez de eu estar com o Shaku, eu venho aqui com o Necros, sempre na cadeira aqui, no caso aí, 200% de chance crítica para armas brancas, vai ficar forte, hein, sobrevivência com esse bicho aqui, hein, olha, fica bom, caça recurso, mas depois você vem aqui, ó, e alimenta o Bocão, tá, o Helmet, eu chamo ele de Bocão, beleza, gente, é isso aí, durante uma semaninha, você deixa o bichinho forte aqui, falou, deixa lá aqui no vídeo, e até mais, valeu, ah, e não esquece, hein, nossa live começa a partir das 18h, na Twitch, e vou tentar fazer live de quarta, quinta, sexta e sábado no YouTube, beleza? E mais uma vez, obrigadão por ficar até o finalzinho do vídeo, se gostou dessa música aqui, eu tô fazendo várias músicas, usando Inteligência Artificial, no meu novo canal de música, Dan Robinson TV, mas aqui nos comentários do vídeo tem um link, falou? Até mais, valeu, tchau!